Bem galera, hoje trazendo um novo vídeo aqui pro canal, pedido inscrito, um pedido muito antigo mesmo Esse pedido em questão é do Godzilla Terrestres, ele me pediu há muito tempo atrás pra mim modelar o Ultraman Pra quem não sabe é um dos grandes heróis da televisão japonesa Acho que quase ninguém deve conhecer, eu mesmo quase nunca conheci ele, quase nunca, aí fica bom hein Eu mesmo não conhecia ele, eu nem conheço a história, eu só sei que ele é tipo um herói que fica gigante e enfrenta monstros gigantes também Mas antes de começar o vídeo já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal apertando o botãozinho vermelho aqui embaixo Ative o sininho para receber todas as notificações porque sempre que tiver vídeo novo, vocês, é vocês mesmos, receberão o mais rápido possível Compartilhem com os amigos, com a família e com todo mundo que vocês conheçam Pra modelar o nosso querido Ultraman, nós vamos precisar de massinha vermelha, amarela e cinza escuro Ou cinza claro, queira usar a cor que mais agrade você Primeiramente, a cabeça dele vai ser uma bolinha de massinha cinza escuro separado Que a gente tem que modelar mais ou menos no formato de um 9 Mais ou menos nesse formato tem que ficar desse jeito de lado e desse jeito de frente De frente tem que parecer um ovo de cabeça pra baixo Incrível, o ovo de cabeça pra baixo, aí é brabo mesmo hein Ó, e o corpo dele, deixa eu focar A gente pode usar um dessas, ou massinha vermelha ou massinha cinza escuro O importante é que depois vocês tenham que fazer uns detalhes Que é, no caso, ele tem duas cores no corpo, que é cinza escuro e vermelho Aí se você quiser usar o cinza escuro pra começar a fazer o corpo dele, tudo bem também Eu tô começando com o vermelho porque eu acho que vai ser mais fácil Ó, pro corpo dele a separação de membros é a seguinte Um pescoço longo, tronco médio, pernas longas e braços médios também Ok? Vamos começar esta aventura Primeiramente, vamos começar aqui na perna dele A gente pega mais ou menos aqui na metade de toda a perna dele E damos uma leve apertadinha pra fazer uma divisão Que é a divisão, no caso, da coxa Aí a divisão que eu digo é o joelho e depois a panturrilha Aí a gente vai pegando uns pedaços Uns bons pedaços de massinha vermelha E vamos adicionando na perna dele que é pra fazer a musculatura E nesse caso da musculatura, ele não é um personagem com um corpo muito forte Ele é um personagem com um corpo mais, digamos, fitness Engraçado que eu sempre uso fitness como uma palavra base Mas é um corpo mais definido Tem uns músculos, só que não é monstrão Ó, a gente adiciona um pouco de massinha aqui Um pouco aqui, ó Dessa forma, a gente alisa desse jeito Aí, mais ou menos assim Não sei porquê, mas por algum motivo o corpo dele me lembra o Homem-Aranha Ah, mas eu não sei se eu falei mais antes Quando eu tava falando o que eu ia modelar Esse daqui é o Shin Ultraman É o novo Ultraman que tá sendo feito aí Que, na minha opinião, tá bem interessante Eu só acho que, tipo Vamos dizer assim Com o Shin Godzilla Eles fizeram uma coisa totalmente nova Um design incrível e diferente Agora pra esse Ultraman Só parece que eles pegaram só um modelo 3D dele E detalhe, modelo 3D é baseado nos filmes antigos Nem pra ser um modelo 3D, digamos Atualizado Porque tem uma série Uma série do Ultraman Que é em animação Que é bem interessante Quem não conhece, veja A gente adiciona um pouco de massinha aqui na lateral da perna Pra deixar ela mais larga Então a gente empurra esse pouco de massinha aqui Mais pra cima, desse jeito Pronto, ó Vai ficar mais ou menos dessa forma Aí Dá uma curvadinha assim na perna Mais uma curvadinha de leve, ó Desse jeito Aí aqui na perna dele A gente pega duas bolinhas De massinha vermelha Que é pra gente fazer a panturrilha Que é pra gente fazer a panturrilha dele Ó A gente pega duas bolinhas Mais ou menos assim Adicionamos aqui Adicionamos aqui Dessa forma Dessa forma a gente alisa aqui Não, vai ficar mais ou menos desse jeito aqui A perna dele Deixa eu alisar mais um pouco E vamos concordar Que o Ultraman Os monstros que o Ultraman luta É, digamos Os bichos mais tosqueira possível Pelo menos agora No novo Que é o Shin Ultraman Eles deixaram uns monstros diferentes Mais da hora Aí a massinha aqui na ponta da perna dele A gente retira A gente retira a massinha vermelha Da ponta da perna dele E pegamos um pouco de massinha cinza Que é pra fazer o pé dele Porque em determinado ponto Vai mudar de cor Mais pra frente Vocês vão entender melhor Então a gente pega um pouquinho de massinha Desse jeito Puxamos aqui Uma pontinha Aí aqui na panturrilha dele A gente tem que pegar Alguma ferramenta No caso eu vou estar usando uma esteca E vamos ter que abrir Um buraco gigante Tá, calma Um buraco Só um buraco Bem largo e espaçado Dessa forma A gente faz isso aqui Pra ir cavucando um pouquinho mais Vai ficar mais ou menos assim Aí a massinha cinza A gente pega um pouquinho aqui Colocamos com uma pontinha E colocamos com uma pontinha Aqui dentro do buraco Que a gente fez na perna dele Então a gente vai dando umas apertadinhas Pra ir dando uma aderência E fixação melhor aqui Entre as duas cores Aí desse jeito Vai ficar mais ou menos assim Aí aqui a ponta do pezinho dele A gente puxa pra frente Desse jeito Aí a gente vai adicionando De pouquinho em pouquinho Aqui a massinha Que é pra ir dando formato Mas nem tudo que a gente quer A gente tem Aí a gente adiciona um pouquinho De massinha aqui Em cima do pezinho dele E a gente adere Então a gente alisa E a minha voz Tá meio estranha Porque eu tô meio gripado Então eu tô meio rouco também E aqui na lateral interna do pé A gente alisa um pouco Pra fazer esta curvinha Aqui no pezinho dele Aí depois a gente alisa Uma direção contrária a essa Pra fazer esse biquinho aqui assim Ok Aí a gente puxa aqui na parte da frente Tem que ficar mais ou menos desse jeito O pé dele de lado E de cima tem que ficar mais ou menos assim Aliás um pouquinho mais largo Naquela lateral ali Aqui tem que ficar um pouquinho mais largo Aí Desse jeito Dessa forma A gente alisa tudo aqui assim Aí vai ficar mais ou menos assim O pezinho dele Aí deixa eu dar uma afinada Aqui nessa panturrilha Porque né Como eu disse Eu vou simplificar O corpo dele é mais ou menos Com a musculatura do Homem-Aranha Não é um corpo muito forte Mas sim é um corpo Digamos Musculoso Porém não muito largo É mais esguio A gente alisa aqui assim Dessa forma Pronto Vai ficar mais ou menos assim A perna dele Ok Depois eu dou uma adicionada De massinha Aqui na parte da frente Para deixar um pouquinho mais largo Ok Agora vamos passar Para o corpo dele Vamos fazer Toda essa metade do corpo A gente adiciona um pouquinho De massinha Aqui embaixo Do sovaco dele Que é para fazer Neste caso O volume da asa Quando a gente adiciona Um pouco de massinha aqui Na lateral do tronco dele Adicionar um pouquinho Mais de massinha Aqui na parte de trás E cara Eu vou falar a real Uma ideia Que poderia muito bem Ser adicionada No Ultraman É no caso Como que eu posso dizer É Ter uma leve inspiração Em Attack on Titan Na transformação E também no design Do Dele na forma grandona Isso seria muito top De se ver Imagina Imagina Ia ser muito bacana Tipo um Caju número 8 Imagina aí Acabei de dar Uma pequena esplanada É Deixe para lá Mas imagina Como seria Ser muito top Então vai ficar Mais ou menos Dessa forma Uma coisa que eu não sei É qual é a altura Do Do Ultraman Isso eu já Não sei Eu não Tenho a menor ideia Mas acho que Não é muito grande A gente adiciona um pouquinho De massinha aqui Na lateral Do pescoço Que é para fazer Só o volume Do músculo Aqui Dessa forma Aí a gente Pega um pouquinho De massinha Vermelha Fazemos um Quadradinho Não muito largo E também não muito grande A gente pega Mais ou menos Aqui assim A gente alisa Dessa forma Ok Vai ficar mais ou menos Assim Isso daqui É o tórax dele Para quem não está entendendo Vai ficar mais ou menos Desse jeito Aí a gente adiciona Aqui na lateral Na lateral não Na metade Do corpo dele Aí com alguma ferramenta Neste caso Eu estou usando Uma ferramenta Que é a pontinha De silicone Nós temos que alisar Tudo ao redor Aqui do tórax Desse jeito Dessa forma Aí Desse jeito Aí com a ponta De nosso dedão A gente vai dando Uma amaciada Nossa Parece que eu estou Falando que eu estou Amaciando carne Errado Eu não estou Porque ele é Feito de carne Ou não Ele é tipo Um robô Eu já não sei Mas a gente dá Uma amaciada Aqui no corpo dele Dessa forma E no abdômen Dele A gente tem que Adicionar Uma minhoquinha De massinha Vermelha Que é para fazer O volume Dos músculos Do abdômen dele Desse jeito Dessa forma O bom é que Esse corpo Aqui do Ultraman Vocês já podem Pegar ele como base Para ser um modelo De corpo Mais humanoide E com mais detalhes Desse jeito Vamos adicionar Um pouquinho Mais de massinha Aqui na lateral Só para deixar Ele mais Larguinho Ele está Meio magra Demais Daí A gente alisa Aqui tudo Desse jeito Aí passando Aí passando Passando para a parte De trás Do corpo dele A gente pega Um pouquinho De massinha Vermelha E adicionamos Aqui Que é para fazer O volume Do ombro dele Ou então Do músculo Das costas A gente alisa A gente alisa Toda essa parte Aqui Desse jeito A gente alisa E vai empurrando Aqui dessa forma Ok Vai ficar Vai ficar mais ou menos Assim Desse jeito Aí aqui Aqui nessa região A gente vai fazer O volume Dos glúteos Dele A gente pega Um pouquinho De massinha Vermelha E adicionamos Aqui Desse jeito E vamos alisando E deixando Um formato Meio redondo É para fazer O volume Dos glúteos Desse jeito Dessa forma Vai ficar Mais ou menos Assim Agora a gente Vai passar Para o braço Dele No braço Dele A gente adiciona Um pouco De massinha Aqui Que é para fazer O volume Do ombro A gente adiciona E alisa Aqui a massinha Dessa forma Desse jeito Aí a gente Vai repuxando Aqui a massinha E alisando Aí Desse jeito Pronto Vai ficar Mais ou menos Assim Para o bíceps A gente pega Mais um pouco De massinha Opa E deixamos A massinha Mais ou menos Neste formato Colocamos Aqui na parte Da frente E alisamos Desse jeito Dessa forma Aí A gente alisa Aqui Pronto Esse daqui É o volume Do bíceps Aí aqui Na parte De trás Deixa eu posicionar Ele desse jeito A gente pega Três pedacinhos De massinha A gente pega Duas minhoquinhas Adicionamos Uma aqui E a outra Sendo um pouco Maior A gente adiciona Aqui Desse jeito E nesse meio A gente adiciona Um pouquinho De massinha Vermelha Que é para fazer O tríceps Aqui na parte De trás Ok Aí como a ferramenta Que é a pontinha De silicone A gente alisa Tudo isso daqui Ok A gente vai alisando E a gente passa Os nossos dedos Por cima Deixando um alisamento Não tão brilhante Porque quando a gente Usa a ferramenta Que é a pontinha De silicone Ela alisa E deixa uma coisa Mais brilhante Com um certo Brilho Aí se a gente Passar o nosso dedo Deixa mais arredondado Ok Depois eu termino De fazer aqui O alisamento Do bíceps Porque agora Nós temos que passar Aqui para o antebraço A gente empurra Um pouco de massinha Aqui Deixa eu diminuir Um pouco esse bíceps Ok A gente adiciona Um pouco de massinha A gente empurra Um pouco de massinha Aqui Que é para fazer O volume do antebraço Aí a gente adiciona Mais um pouquinho Aqui na lateral Dessa forma A gente vai alisando Desse jeito Pronto Vai ficar mais ou menos Assim Aí aqui atrás A gente pega Um pouco de massinha E fazemos O cotovelo dele A gente põe Uma bolinha aqui Vamos alisando E diminuindo Até ficar mais ou menos Neste formato Deixa eu adicionar Um pouquinho mais De massinha aqui Aí vai ficar mais ou menos Desta forma Ok Aí a gente retira O excesso Da massinha Aqui da ponta Do braço dele Deste jeito A gente alisa Aqui Aí agora A gente faz o seguinte A gente recorta O excesso Da massinha Vermelha Usando uma esteca É óbvio E furamos Aqui ó A ponta Do antebraço Dele Porque é o mesmo Processo De fazer É a mão É o mesmo De fazer o pé Ó Desse jeito Aí com Uma bolinha De massinha Cinza A gente coloca Uma ponta Neste buraco E apertamos A massinha Para ter uma aderência E fixação Maior Aí Desse jeito Então a gente Achata Aqui a mãozinha Dele Dessa forma E puxamos Aqui ó O dedão Aí Aí o dedão A gente tem que Puxar essa pontinha E a gente Achata uma vez Para dar uma leve Dobradinha Deixa eu focar Que está meio desfocado Aí a gente dobra Mais uma vez Que é a segunda Articulação A segunda falange Do dedão Aí a gente Deixa a ponta Aqui mais Arredondado Desse jeito E para os outros Dedos É quase o mesmo Processo Só que tem Uma leve Diferença A gente só Vai puxar Aqui a minhoquinha Daí Então a gente Dá uma leve Dobrada Aqui Aí a gente Dobra Uma segunda Vez Aqui Dobramos A terceira E retiramos O excesso Que ficou Na ponta Do dedo Dele Daí Dessa forma Vai ficar Mais ou menos Assim Ó galera Quando vocês Terminarem De fazer O corpo Vermelho Aqui Do nosso Querido Ultraman Vocês vão Precisar Fazer Muitas E muitas Minhoquinhas De massinha Cinza Escuro E vão Ter que Colocar Dessa Seguinte Forma Peguem Uma imagem No google Dele De corpo Inteiro Se vocês Conseguirem Encontrar Aí vocês Tem que Fazer o que Vocês vão Colocar As minhoquinhas De massinha Cinza Escuro Nessas Formas Ó Nas pernas Dele Aí É assim Vocês vão Colocar As minhoquinhas Aí Nessa parte Para baixo Vocês vão Ter que ir Preenchendo Com pedaços Bem finos De massinha Cinza Escuro E vão Ter que Espalhando E alisando E é um processo Que demora Demais Demais Mesmo Aí vocês Vão ter que Fazer isso Pelo corpo Todo Dele Até aqui Nas costas Ó Dessa Forma Ok Agora vamos Continuar Com a cabeça Dele A cabeça Dele Eu já fiz Alguns Dos detalhes Eu já Substituí A parte De trás Dela Por massinha Vermelha Que é Só fazer Um corte E colocar A massinha Vermelha No lugar E já Aproveitei Fiz o buraco Aqui na parte De baixo Que é Para colocar O pescoço Também Já coloquei Um olho E eu Fiz um pouco Da cavidade Aqui Da cavidade Em partes Da região Onde fica A boca Dele Ok Vamos continuar Para fazer Para fazer Para fazer Essa parte Da boca A gente Vai ter Que retirar A massinha Dar uma leve Cavucada Nela Assim Ó Desse jeito A gente Dar uma leve Cavucadinha Aqui Assim Dessa forma Deixa eu alisar Aqui Essa parte Pronto Mais ou menos Assim Ok Aí agora A gente Tem que pegar Uma minhoquinha De massinha Cinza escuro E temos que colocar Aqui na parte De baixo Porque isso daqui É os lábios Dele Por algum motivo O lábio Da parte De cima Da boca Dele É junto Com todo Com toda A linha Do rosto Uma coisa Toda junta Já o lábio De baixo Vocês vão ter Que colocar Uma minhoquinha De massinha Cinza escura E vão ter Que alisar Aqui ao redor De tudo Ó Desse jeito Ó Mais ou menos Dessa forma É quase uma boca De boneco De ventrilo Mais ou menos Assim Aí o queixo Dele Vocês vão Colocar uma Bolinha Aqui ó Desse jeito Que é um queixo Mais pra frente E vão alisar Ó Desse jeito Deixar um pouquinho Mais fino Aqui na ponta Na red Dessa forma Tem que fazer Uma linha Uma certa Cavidade Aqui ó Na lateral Do queixo Dessa forma Aí Mais ou menos Assim ó Desse jeito Aí a gente dá Uma batidinha Aqui na parte Da frente Do queixo Só pra deixar Ele mais Quadrado E retinho Ó Desse jeito Ok Vamos passar Pro olho Dele Aqui agora Galera Vamos Primeiramente Pra fazer O olho Nós pegamos Um boleador Esse boleador Que é meio Tortinho E damos Umas apertadas Aqui ó Dessa forma Na lateral Da cara Dele E a gente Vai dando Uma empurradinha Aqui embaixo Pra deixando A cavidade Mais próxima Do formato Do formato Que é o olho Dele Aí a gente Dá uma alisada Pra dar uma diminuída Ó Aí com uma bolinha De massinha Amarela Nós fazemos Esta leve Minhoquinha No meio termo Entre uma minhoquinha E uma bolinha E a gente Coloca aqui Assim ó Desse jeito Aí a gente Dá uma espalhada Dessa forma Aí com Alguma ferramenta Neste caso Estou usando Esta ferramenta Que é pontinha De silicone A gente tem Que dar uma alisadinha Ó Mais ou menos Assim Desse jeito Aí a gente Dá umas apertadinhas Aqui assim Dessa forma Ó Ok Vai ficar mais ou menos Desse jeito E o olho dele É bem saltado Pra fora É quase como um óculos É até meio engraçado Ó As orelhas dele É o seguinte Eu já deixei Elas prontas Porque é um processo Porque é um processo Meio chatinho Então vou fazer aqui Com um pedaço Um pouco maior De massinha Vocês vão pegar Duas bolinhas De massinha Cinza escuro Vamos fazer um Semiretângulo Ó Só com as duas laterais Mais compridas É Num formato mais reto E quadrado Daí então Um desses lados Vocês tem que deixar Mais quadrado Ó Desse jeito E o outro A gente tem que fazer Uma rampinha Ó Vai ficar mais ou menos Dessa forma Ok Aí é só a gente Pegar esses pedaços Aqui assim E colocar Nesse ângulo De modo que a rampinha Fique pra cima Aí é só a gente Alisar ao redor De toda esta pecinha Ó Desse jeito Dessa forma A gente alisa Aqui assim Desse jeito A gente alisa Ao redor de tudo Pronto Aí dá uma leve Apertadinha Só pra deixar mais Sutil Não ficar tão saltado Assim Aí Eu acho Muito da hora O poder Que o Ultraman tem Que é lançar um raio Quando ele cruza Os braços Bom Nas fotos de início Vai tá aparecendo Um Vocês podem ter visto Nas fotos de início Eu pus ele na pose Dele lançando O raio dele Que na minha opinião Vou falar a real Tem um gigante Vocês devem conhecer bem Dez né Mas o gigante Ele dispara Aquele laser Cósmico Quase da mesma forma Que o Ultraman Dispara o laser Dele É bem parecido Pra falar a real Só que a diferença É que um Tá em formato De cruz E o outro Tá em formato De x Vai ficar mais ou menos Assim Aí agora Com este Boleador Tortinho A gente vai fazer Uma leve Cavidade Aqui ó Aí Quase no mesmo Formato Que a própria Orelha dele Ó Desse jeito Pronto Pronto Vai ficar mais ou menos Assim E no meio Da cara dele Inteira Vocês vão ter que fazer O que? Vocês vão pegar Uma minhoquinha Opa Acabei coisa Naquele olho dele Agora que eu percebi Vocês vão ter que pegar Uma minhoquinha De massinha E vão ter que Deixar uma parte Dela bem fininha E colocar Aqui No meio De todo O rosto dele Dessa forma Caraca Ele caiu De testa A gente tem que Aí Quando a gente Colocar essa minhoquinha A gente tem que Achatar Pra deixar mais fino Porque é uma crista Não sei Por que Que ele tem isso Eu tô quase achando Que o gigante Do Ben 10 Foi baseado em Ultraman Não tenho certeza Me Me corrijam Se eu estiver errado Aí nos comentários Ó A gente faz aqui Uma crista Mais ou menos Nesse formato Se caso Chegar nessa parte Que é no meio Dos olhos Vocês tem que usar Alguma ferramenta Bem fininha Pra dar uma alisada Que é mais fácil Porque aí a gente Não esbagaça Todos os olhos Dele Aí a gente Alisa aqui Assim Desse jeito Pronto Vai ficar mais ou menos Dessa forma Bem galera Finalizado aqui O Ultraman Feito com massinha De plastilina Espero bastante Que tenham gostado Desse vídeo Espero que tenha Ficado de acordo Com o que os inscritos Pediram Também galera Deixem aí nos comentários Se vocês já conheciam Este personagem Ou se vocês Só acabaram De ouvir Falar dele Agora Espero bastante Que tenham gostado E falou Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau